Você conhece a história do Oscar Magrini? Gosta dos trabalhos dele? Hoje vou te contar a história, mas antes eu quero te pedir pra você dar o like e se inscrever no canal pra ajudar nosso trabalho. Agora vamos lá! Oscar Magrini Jr. nasceu em Santos, litoral paulista, em 2 de setembro de 1961. Antes de se tornar ator, ele foi professor de educação física e dono de uma locadora de vídeo e academia de ginástica em sua cidade natal. Magrini também trabalhava como modelo fotográfico, mas largou seus negócios para investir na carreira artística. Magrini começou sua carreira fazendo figurações e comerciais. Sua carreira deslanchou em 1991, quando estreou no cinema no filme Perfume de Gardênia. Desde então, ele atuou em diversos filmes, incluindo Carandiru e Vai que Cola. Na televisão, Magrini começou a atuar na Rede Globo, fazendo sua primeira novela em 1992. Ele ganhou notoriedade interpretando o gigolô Ralf Tortelli na telenovela O Rei do Gado, em 1996, pelo qual ganhou o prêmio Contigo, de melhor vilão. Dois anos depois, conquistou novamente o público ao interpretar o mulherengo mecânico Gostinho na telenovela Torre de Babel. No entanto, sua carreira é marcada por personagens mulherengos, sedutores ou de caráter duvidoso. Além da Rede Globo, Magrini também atuou na Record TV, interpretando o vilão Silvio Ramos na telenovela Marcas da Paixão em 2000 e Noé em Gênesis. Em 2021, no teatro, Magrini estreou em 1990 com a peça Uma Ilha para Três. Desde então, ele atuou em diversas peças, incluindo A Falecida e Exadora Dunca. É dançando que a gente se aprende. Sua mais recente produção teatral é O Gatão de Meia Idade. Em resumo, Oscar Magrini Jr. é um ator brasileiro nascido em Santos em 2 de setembro de 1961. Antes de se tornar ator, ele foi professor de educação física e dono de uma locadora de vídeo e academia de ginástica. Sua carreira inclui diversos trabalhos no cinema, televisão e teatro. Ele é mais conhecido por seus personagens mulherengos, sedutores ou de caráter duvidoso. E aí você gostou? Qual o próximo ator ou atriz quer ver aqui no canal? Deixe nos comentários valeu e tchau tchau!